Começou a live? Ah, Roblox não tá entrando, meu Deus. Entra logo, Roblox. Tem alguém aqui? O live de 11 é Doris Beach Bad. Vocês decidiram Doris Beach Bad. Muito forte de irã. E aí, Laila, tudo bom? Vai, Laila, chegou. Será que alguém vai entrar? Alguém mais vai entrar, pelo amor de Deus. Caldo, ele entrou. Caldo, ótimo. X Marcelo? O X Marcelo! Gente! Peraí, era o X Marcelo mesmo. Eu conheço muito bem a skin dele. Ou será que não é ele? Será que é o X Marcelo? O que você acha? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Olha o que é lindo. Corre! 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 Olha o demônio! Corre! 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 Já caiu! Nossa! Nossa! Tem ninguém no lado. Estou sozinho. Olha o Rush! Cadê o Edu? Estou esperando o Edu. Estou esperando o Edu. E aí, Carlos? Estava esperando você e o Edu. Cadê ele? E aí, figura, tudo bom? Figura! Figura! 1771! Edu! Scary and Pitagoras! Sai pra lá! O demônio, que é o Edu! O Edu não sei. Eu acho que ele não sabia. É que tá bom. Espera aí! O Edu não sei. Não, 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 não! Morri! Oh, Marcelo, oh, Marcelo, oh, Marcelo, oh, Marcelo. Ah, entendi. Fala pra ele que eu tô fazendo a live. Vai lá e fala pra ele. Que eu não vou poder participar, ok? Ah, eu acho que eu sei por que que a live tá com os gráficos baixos. Porque toda vez quando que eu vejo alguém fazendo live, assim, Toda vez eu vejo a live toda com a qualidade baixa. Mas toda vez quando termina a live eu vejo o vídeo e a qualidade fica boinha. E eu coloquei a qualidade do vídeo no máximo. Olha o embuste. E aí, embuste? Também não tem mais de tudo, né? Vai de bora, carninha. Vai de bora. Passe. Passe, desgra... Passe. Passe. Obrigado, passe. Vai de bora. Ah, vou morrer. Pelo amor de Deus, cara, não morre aqui, não. Oxe, um guri aqui do nada. Olha o Timothy. O Timothy não é uma aranha, uma formiga. Será que ele tá vitamina? Não, pegaram vitamina. Olha o Jack. O cara quer me empurrar, esse filho da mãe. Ele quer me empurrar só pra eu morrer. Tá certo, guri. Tá certo. Eu já passei aqui uma vez, tá? Vou começar. Corre! Corre! Vai! Vamos fazer uma fuma aqui. Cara, eu sei que tá atrás. Não vou nem olhar. Não quero gostar. Ele tá, ele tá, ele tá! Adiós, meu amigo Olílio. Ele vai parar ali. Oxe, tem um buraco aqui. Vamos. Ele vai ver. Oxe, tem um buraco ali. Não vou cair nos buracos. Ele vai dar um furo e vai direto pra cá, ó. Tá vindo, não tá? Ah, não deu nem tempo de olhar. Ele não deixou olhar. Ah, o problema é o halt agora. Eu não tenho coragem, eu me cago... Pera, é que? Eu não tenho coragem, eu me cago inteira só de olhar a capa do jogo. Meu Deus do céu. Ah, e tudo caga de medo de olhar a capa do meu vídeo, da live, né? Só se for. Porque ninguém caga de medo do meu vídeo. Meus gritos que eu dou. Tá chorando ali, tadinho. Ai, agora é o halt. Vamos lá, gente. Agora é o halt. Vai aparecer aqui na frente, vai. Kill, kill, demônio, sai. Ai, o cara morreu aqui. Aqui em pé de mim. Halt, tô aparecendo aqui. Agora eu te mato. Obrigado por não aparecer. Obrigado por não aparecer. Ai, eu tô zerando, né? É muito fácil jogar esse jogo. Ai, eu já zeramos. Eu tenho medo... Quê? Ai, eu tenho medo de jogar nessa situação que você tá jogando. Ah, tá. Abre a porta. Obrigado. Não, abriram aqui? Abre. Ah, abriu. Ixi, eu sigo. SIG. É, eu muito SIG, tá, Alisson? É, eu muito SIG. Eu fui pra lá. Agora nós podemos ir, hein? Agora sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Aqui tá atrás de mim, tá? Não sei, eu não quero saber. Fecha o elevador. Fecha o elevador. Fecha. Isso, fecha, fecha. Fecha. Zerei, 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 zerei. É o passinho da brabuleta. Olha ele caindo. O que foi, Carlos? Isso aqui do meu, ficou aqui no meu coral. Hoje, por que ele cancelou a live? Eu tava, eu tava no meu, eu tava lá no meu coral, no meu coral de música do Pua. Como assim? Por que que ele cancelou a live? Por que que ele cancelou a live? Ele vai vir no Roblox. Fazer o que no Roblox? Ele vai vir aqui na live ou no Roblox? Demônio, 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 demônio. Demônio, 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 demônio. Eu também, eu sou tudo, cara. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer speedruns, por exemplo. Vou fazer speedruns. Vou fazer speedruns zerando doors. Não, doors não. Doors boot, é, doors built back. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Eduardo? Torobão, quando chega, Eduardo? Olha o Zik. Olha o Zik. Ele tá vindo mesmo, ó. Corre, 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 corre. Speedruns. Speedruns, tá vendo ali embaixo, ó? Tá vendo aqui embaixo, aqui em cima do meu botão de pula? Ali é, speedruns. Vamos lá, speedruns. Speedruns, vamos lá. Se esconde, ó o Rush. Se esconde. Tá de sonho aí, mano, pra nós três jogar esse jogo. Bora, eu já tô saindo aqui de doors, né? Doors built back, ó. Doors built back, significa doors mais ruim. Tá, cadê tudo? Coloca aí o... Gente, será que isso aqui é o Marcelo mesmo? Ui. Será que isso é o Marcelo? Eu tô desconfiado se é o Marcelo ou não. Olha lá ele aqui, olha lá. Eu não vou subir pra cima porque tem uma coisinha que vocês não podem olhar. Tem uma coisinha que vocês não podem olhar, tá? Quem quiser olhar pode, mas não pode. Adoro, ok. Ok. Cadê tu? Vai correr? Que nome é esse? É só a Laila sabe, né, Laila? Que tá escrito ali, né? Nossa, tadinho do Olinho, hein? A live tá bugada pra ele. Tadinho. A live dele tá bugada. Muito da hora o nome dele, mano. É o... Doors built back, só que é doors mais ruim. Cadê tu? Eu não sei de nada, só tô feliz, meu Deus do céu. Quer saber? Vou dar três segundos... Vou dar um segundo pra vocês olharem, que tá aqui. Um, dois, três, pronto. Olharam, pronto. Não tem, não tem. Não tem nada ali, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Eu tô... Ô, Carlos, espera que o... Eu tô esperando aqui o Edu me adicionar com o amigo. Cadê tu? Não tô te achando. Pensa aqui, Enzo. Meu, é esse do Olíngua aí. Oxe. Eu só adicionei. Tô disse que mesmo, do Olíngua? Nossa, eu não sabia que... Eu pensei que era... Sabia que era o Duolínguo. Agora que eu pensei... Eu pensei que era só um cara vestido... É, fantasia de Duolínguo. Ô, Edu, cadê tu? Ah, tá aqui, aqui, aqui. É tu, esse aqui? Ele e o Edu? É, esse aqui mesmo. Pronto, eu adicionei. Vai, eu vou entrar aqui com... Vou entrar aqui com o... Pronto, tô entrando aqui junto com... Tô entrando aqui com o Carlos. Vamos jogar nós três. Tô entrando. Não, mas... O que que eu fiz? Eu cliquei sem... O que que eu fiz? Ó, explica o que eu fiz, ó. O que que eu fiz? Eu, sem querer... Ó, sem querer... Sair do servidor... Sem querer, né? Porque eu sou o quê? Porque eu sou o quê? Porque eu sou o quê? Besta. Eu tô entrando, mas eu fiz besteira. Eu fiz o quê? Eu fiz sem querer. Cliquei nesse X aqui, ó. Que lindo. Tô usando o turnê, Pedro. Cuidado, hein? Gente, minha internet tá muito ruim. Ó, Carlos, ent... Não, entra no servidor, vocês dois. Entra vocês dois no meu servidor. Vai. Sai daí, Carlos. Entra aqui no meu servidor, porque eu não tô conseguindo entrar no meu... No seu servidor, não. Entra aqui no meu servidor. Carlos. Não, entra aqui no meu, Edu e Carlos. Entra aqui no meu. Já tô aqui. Entra aqui, vocês dois. Edu e Carlos. Ah, tá. Um servidor com só nós, Carlos. Só nós. Só nós três, vai. Então tá, vai. Cria aí. Eu tô esperando aqui. Tu sabe como que é que cria, né, ô, Carlos? Só vim aqui na peçonhinha, clicar em servidor privado. E... Aí vem aqui, aí cê... Faz um. Vou fazer uma pipoquinha. Vão querer, galeres. Vou, vou querer. Aí cê clica... Pra cê não fazer, cê clica aqui no X e vê aqui, ó. Oxe, por que que eu tenho aqui? Eu não lembro de ter feito um servidor privado, não. Oxe, eu fiz um servidor... Privado, eu não sei. Ô, Edu, não vai dar, não. Eu já tenho um servidor privado. Se quiser entrar no meu servidor... É só entrar. Vou figurar. Oh, wow. Oh, wow. Como assim a conta dele foi deletada? Não entendi Tô entrando aqui, criatou Se prepara que eu vou jogar Join server O meu doors, beauty, bed Tá tudo em inglês aqui Ah não, é esse aqui Hello, boy Hello Smiley on Smiley E é você Vem, gente Vou pegar aqui a chave Entraram, vem aqui Vou pegar aqui a chave Vamos, vamos, vamos Bugado Cadê? Cadê? Oi, Edu, me espera Por favor Oh, tá bugado aqui Oh, meu Deus Seque Não, não Não, Carlos Carlos Por que? Por que se ele consiga aqui, Carlos? Por que se ele consiga aqui? Você sabe que a gente morria, né? Bicho Se você chega Se você Tô chegando Se já Se já Oh, cara Se tu tiver É É Ouvindo o que eu tô falando aqui Ó É Quando você chega perto da porta O seque, ele spawna E quem tiver atrás É Tiver na sala E atrás Da Atrás Assim Lá perto da porta A porta antiga Você Morre Você se te pega Cheguei Os dois Esperando Cheguei Gente Vocês São Não sei Não sei se vocês O Carlos caiu aqui do nada Cai sem querer Olha a cagada que eu tô fazendo Gente, me espera Ô gente Vocês estão cagando bosta? Eu Senhor Eu Por que Porque a internet Por que Por que Por que Só pra lá Sim Que que eu te odeio O gado Eu só quero ter um script Ai meu Deus Nossa, cadê meu amigo Scud Nessa hora Olha ae O xiii O xiii O xiii O xiii Para O xiii O xiii Eu avisei Eu avisei Eu avisei Ai Ai Tô esperando Tô esperando Tô esperando vocês aqui no FIG Tô esperando ele aqui no pedra Tô esperando 20 1, segue 2, 3, 3, 1 отдел 2, 3, 4, 3 2, 4, 3, 4 3, 4, 4, 4, 5 O que é isso? Eu já achei isso O que é? Apareceu isso Mas você não tem permissão Eu acho que eu sei porque você não consegue, porque tem gente, eu acho que servidor privado, quando tem pouca gente, você tem que ser amigo de Deus, eu acho. Porque quando eu tentei entrar em servidor privado, eu consigo. É tipo assim, entrar em servidor privado de pessoas. Tico, tic teco, tico teco, tico teco, prefiro tico teco, Laila. Prefiro tico teco. Vocês, vocês, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Vocês gostaram do meu novo perfil do canal do Natal? Vocês gostaram do meu novo perfil do Natal, hein? Olha aí. Olha aí, olha aí. Eu não rio pra figurir. Figo. 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 Heleza. Eu sou outro bichinho Oxi Oxi Little Figures Onde vocês estão? Oxi 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Abertura Abertura Tá chegando Carlos aqui Será que o Carlos tá ouvindo minha voz? Vamos lá. 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 Eu tô até esquecendo que eu tô em line aqui, né? Eu tô até esquecendo que eu tô em line. Aqui ó, a gente que já vem aqui ó. Escrevão aqui ó. Uh! Parabéns. Doors Booty Bad. Doors Booty Bad. Temos vários Doors Booty Bad. Temos até Doors Booty Bad. Doors Booty Bad. Olha, eu vou nesse aqui. Doors Booty Bad versão. Olha, gente. E se vocês não falaram, vocês decidiram, vocês que votaram em Doors Booty Bad. Vocês que decidiram. É Doors Booty Bad. Não é só Doors. Eu só joguei aquele Doors porque aquele é o Doors Booty Bad. É verdadeiro. Vocês não decidiram. É Doors Booty Bad. Onde eu estou? Onde estáste? Onde estão meus amigos? Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Minhas amigas? O que é isso? Minhas amigas, cadê meus amigas? Minha esquerda, tem uma esquerda. Cadê minha esquerda? Oh, que esquerda bonito! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Oh, que skin é essa que eu tô? Gente, isso aqui não é minha skin, não Cadê? Oh, Carlos, cadê tudo? Tô esperando aqui Oh, Carlos, cadê tu? Oh, filho de rapariga, cadê tu? Oh, que skin? Você não funciona, que merda, gente Oh, que skin? Não, 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 não Oh, Carlos, cadê tu? Meu Deus, tô me abandonando aqui mesmo Então entra, tô te esperando aqui Ah, peraí Ah, tá Tá demorando Tá demorando pro Carlos entrar Ah, porraí Oh, o que bonita é? Ah, porraí Ah, porraí Ah, porraí Ah, porraí Que, 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 que O rush passou O rush passou O rush passou O rush, o rush Gente, eu devo mostrar minha cara Ornian Eu devo mostrar minha cara Ornian Vocês decidem nos comentários Eu devo mostrar minha cara Entrou Joguei doors built bad Que significa doors Portas mais ruim Mas é ruim É que isso aqui é muito ruim Pra ser o doors oficial É muito ruim porque, tipo assim, os bichos Eles já vêm direto Oh, entrou de novo O doorsique, gente O doorsique Eu vou daqui Eu sei que vou te pegar assim Nossa, tamanho de braço Do figure ou do doorsique Oh, que legal Oh, que legal Oh, que legal Oh, que legal Meu Deus E amor Vou fazer de novo A música estourando A música está 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 Estou segundo atende Está sempre pronto A música está Estou sem操作 Está só e pronto O que é essa pessoa? O que é essa pessoa? Já tava no cego. Oxi! Tu já tava no cego. Quase fico surdo. A música estourando. É um boost, quer ver? A música estourando. Não. O que é isso? O que é isso? O que é possível? Sua energia. O que é isso? O que é isso? Bolaivinha. O que é isso? O que é possível? O que é possível? O que eu posso ser? Como que o povo tem que sobreviver ao ambush? Opa! Olha que estamos ali! A porta! Abre! Nossa! A sala está em bolsinha! Não, até que isso aqui deveria ser um Doors... Doors mais um pouco... Deveria ser Doors... Oxe, por que que eu morri? Oxe, por que que eu morri? Gente, se prepara para estourar o vídeo de novo! Pode, é só vir! Meu Deus, tanta gente na live que está vindo para cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ainda tá uma hora essa live de novo. Não sei o que é isso. Duas línguas que caí. Duas línguas que caí. Oh! É isso aí. É isso aí que é da boca. Ai! Não tem que dar o som. 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 Pode vir aqui pra mim. Abre! Eu quero fazer o elevador de novo, que eu gostei. Quase o elevador vai... Poxa! O que tem dois aqui? Ah! Não tem sacanagem! Oxe! Por onde o cara está indo? Eu quero pegar o elevador de novo. Quanto o elevador vai abrir? O elevador não deveria estar abrido. Eu quero pegar o elevador. O que eu acho que? Olha aqui. Aqui... Nossa, que eu achei minha pa... Vou jogar primeiro, eu vou chegar primeiro Aqui eu der. Eu estou observando o tempo. Flutêmes No heaven estão vivendo aqui né Abre Porta Abre Porta Abre 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 Pósss Abre 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 Cheguei? Poxa, o que aconteceu? Gente, o que é isso? Olha o meu corpo, que lindo. Lindo, né? Vamos te ir embora, vamos te ir embora. Me espera, caralho. Vamos. Gente, prepara pra estourar o ouvido de novo, que vocês vão estourar o ouvido, tá? Problema é o rush. Ninguém consegue sobreviver. Nossa, eu sou o único que consegue sobreviver. Nossa, essa família que vem aqui, ninguém consegue sobreviver. Me adoro. Abre a mão. Tchau. O Seringue morreu. O Seringue morreu. Gente, prepara pra estourar o ouvido. Ô, Kiyoshi. Ô, Kiyoshi. Me espera, Kiyoshi. O que eu quero? Eu quero fazer perseguição. Ah, pelo menos... Gente, prepara pra estourar o ouvido, que a gente já tá chegando na parte do Sik. Do Sik da Quebrada. A gente tá chegando no Sik da Quebrada. Olha o Sik da Quebrada. Vai lá, Sik da Quebrada. Gente, prepara pra estourar o ouvido. Cadê a musiquinha? A musiquinha só vai começar aqui na frente. Gente, prepara pra estourar o ouvido. A musiquinha só vai começar aqui na frente. A musiquinha só vai começar aqui na frente. Nossa, pode achar a merda. Cara. Ai, que... O que foi isso? O Sik da Quebrada... Ele pulou a janela. Ai, agora... Agora... Ai, agora... Agora é o... O peido do Hulk. Ai, ainda bem que o Angus não vem pra cá. Nossa, porta 23! Ah, porta 23? O que é a porta 23? Ô, Figur, e se eu morrer aqui... O que é que eu tenho que fazer aqui? Ai, que figura feia! Nossa, figura até que bonitinha! Ai, olha! Não, bonita, porque a cabeça daqui tá muito bonita. Que diabo é isso? Oxe! Oxe! Acho que entendi o que eu acho. Seis... As pessoas aqui... O primeiro é... O primeiro número é seis. Seis... Agora precisa procurar o diamante. O segundo número é o diamante. Mas qual que é o diamante? Qual foi que eu tô sentada? Qual que é o diamante? Gente! Eu fico morrendo aqui! O que que tá acontecendo ali naquela parte? Eu tô morrendo naquela parte. Então eu não vou... Então o objetivo... Morreu do nada. Onde a gente pisa ali? A gente pisou! A gente morre! Pisa na barata, pisa! Jusê! O перемé? O pedestal no o quê aqui... Ele no o quê aqui... O onde eu vou... Ele vai fazer, mano... Será que eu vou conseguir Bater 2 minutos nessa live? O orden está pegando Já vou entrar O que aconteceu? Meu Deus, estou de olho Ah, eu queria Perseguir Eu vou entrar A gente não ouvidou! A gente não ouvidou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Ainda não desliguei o gravador. Tchau, gente. Até a próxima.